A história do Louco e uma Pró-Verde é uma história muito linda. Existia uma ligação comigo com a natureza. E tive o privilégio de me casar com uma pessoa maravilhosa, que é o Álvaro, que já tinha, já existia uma Pró-Verde. E dali eu comecei a formar mudas, colher sementes, me aproximar mais e mais, cada dia mais, com a natureza. E ficou essa história linda que você, onde olha, tem Pró-Verde. Eu nasci na natureza, nasci do meio dessa natureza maravilhosa. Eu brinco que eu fui até predestinada a fazer o que eu faço. Foi uma continuação, porque como eu cresci nisso, vi meus pais, meu pai, engenheiro agrônomo, a vida toda, sempre fui ao campo com ele, sempre tive essa conexão. E aí decidi fazer agronomia, me formei e hoje trabalho com isso. Produzimos as mudas, nós fornecemos e nós executamos também. E fazemos manutenção. Porque para você fazer um plantio é fácil. Agora manter esse plantio, manter esse jardim, não é fácil. Para as plantas continuarem melhor do que saírem daqui. Porque elas vão crescendo, elas vão evoluindo. Então tem que ter um cuidado muito especial para isso. Fazer uma manutenção perfeita. O projeto de paisagismo envolve tudo isso, porque além da beleza, existem várias vertentes aí que você precisa estar sempre prestando muito atenção. Onde você vai colocar cada planta, se é sol, se é sombra, luminosidade, área interna, externa. Então tem muita coisa para resolver ali. Existem vários tipos de projetos, até porque a gente pega projetos desde uma área menor até uma área maior, fazendas. A gente trabalha do menor ao maior. Então cada um, como eu falei, é muito particular. Cada um tem o seu aspecto, cada um tem o seu jeito de trabalhar. E isso que é muito legal. Aqui na Provede, nós contamos com mais de 38 mil plantas, com várias espécies. Então na hora que eu estou projetando, é muito bom saber que a Provede oferece uma vasta gama de espécies de palmeiras, de grande porte já, onde você não vai esperar 10, 20 anos para poder ver já um jardim formado, uma planta formada. Então assim, a gente consegue entregar um projeto já pronto para a pessoa, sem que ela precise esperar anos para que tenha aquele jardim completo, um jardim cheio mesmo. Hoje em dia, na verdade, ninguém quer esperar nada. Então todo mundo já quer tudo pronto, a gente está numa era muito rápida. Eu sou a mulher mais realizada, esse trabalho é maravilhoso. Eu amo o que eu faço. Eu amo colher uma semente, colocar num germinador e acontecer tudo isso. Nós levamos a vida até a obra. Tem obras que eu chego depois de um tempo, que a pessoa fala, ó, vem ver o jardim que você fez. Eu não acredito que eu fiz aquilo. Porque fica muito bonito, natureza na casa. Eu falo que a planta é a vestimenta da casa. Então a gente consegue entregar o jardim que a pessoa sonhou, né? Eu brinco que eu falo que é o sonho verde da pessoa. É um trabalho maravilhoso. É um trabalho que leva vida para a residência, para a casa. É um trabalho que leva vida para o jardim 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 que